Para bater escanteio de pé canhoto. Messi tá saindo na bola. Lucelso vem pra cobrança de escanteio pra seleção da Argentina. Se posiciona Lucelso pelo setor de esquerda. Vai partir pra bola. Partiu Lucelso. Levantou o rabo, grogou o toque de cabeça! Otamendi. Gol! Gol de Otamendi pra Argentina! Na cobrança de escanteio de Messi. Ele sobe em cima do André. Ficou na saudade. Subiu, meteu a cabeça na bola. No ângulo direito do Alisson. Que nada pode fazer. Argentina abre o placar do jogo. Argentina 0 Brasil. Otamendi. Novo emoção maior do futebol. E essa emoção Otamendi que você proporciona à atual torcida campeã do mundo. E aí Messi pra Otamendi. Otamendi pra Rede Sonera. Cruzamento milimétrico na cabeça de Otamendi. 1,83m de altura. 7cm a mais do que o seu marcador André. E o Otamendi. Só 1,83m, mas parecia um gigantesco. Foi lá no terceiro andar. Testou firme. No ângulo do Alisson que nada pode fazer. A Argentina abre o placar no Maracanã. 1x0 Argentina Otamendi. Marcando o segundo gol dele nessas eliminatórias. O sexto gol dele pela sua seleção.